Gente, tô começando aqui pela fachada desse prédio, porque ele é bem diferenciado, temos uma unidade aqui mobiliada no 21º andar, vocês vão conhecer agora comigo, vamos embora. Gente, a palavra que veio na minha cabeça quando eu cheguei aqui nesse apartamento foi que apartamento aconchegante, muito aconchegante esse apartamento, ele vai ser vendido assim, mobiliado, varanda gourmet, olha só que apartamento excelente, ó, 21º andar, localizado aqui no bairro do Jardim Luna, esse fica no MHS 31, uma opção maravilhosa para quem está buscando um apartamento central, perto da Epitácio Pessoa, você que estuda por aqui, que vai trabalhar, que quer praticidade, então fica com essa oportunidade e já fala aqui com o time Sinato Imóveis, já agende a sua visita online ou presencial. Bem pertinho aqui, ó, a gente consegue até ver o mar da cobertura, o bairro do Jardim Luna, gente, fica muito próximo aqui da praia, é um bairro bem central. Obrigado. 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 Obrigado.